Música Cansada do agito e a vida na capital, Sueli decidiu dar um giro de 360 graus na vida pessoal e profissional. Queria ficar mais próxima da praia e da natureza. Por algum tempo estudou o mercado de trabalho até decidir onde iria atuar e investir seu dinheiro. Foi pensando nas pessoas que ela optou por ser franqueada do Instituto Embeleze e explica o porquê. Eu queria transformar vidas, é o que eu consegui. Eu queria alguma coisa que fizesse a diferença na vida das pessoas. Porque ele promove uma mudança desde a parte física da pessoa, a parte emocional, a parte financeira. São histórias maravilhosas de sucesso que a gente tem aqui no Instituto. Nossa, a gente tem histórias muito lindas, que eu passaria assim, vários dias te contando e não daria conta de todas elas. O objetivo dos cursos no Instituto é capacitar pessoas a terem uma profissão onde possibilite trabalhar em salão de beleza, clínica de estética ou até mesmo investir no próprio negócio. Além de ter a oportunidade dentro do próprio Instituto como professor. Eu tenho uma professora que ela trabalhou comigo na minha casa, aí ela foi estimulada a fazer o curso, ela veio, ela fez o curso, ela se destacou nesse curso. É uma glória, né? Uma menina que começou como empregada doméstica, hoje está com o que ela não teria conseguido, metade do que ela conseguiu se ela continuasse nessa linha. Um diferencial nesta franquia do Instituto em Beleze é o projeto aluno profissional. Com apenas dois meses de curso, o estudante tem a oportunidade de praticar as habilidades aprendidas em clientes reais e ainda ganhar dinheiro. Muita gente acha que o Instituto em Beleze é um salão de cabeleireiro, então as pessoas vêm aqui procurar serviços. Então quando o aluno já termina o módulo, ele já pode atender. Então é uma forma de quando ele se formar, ele já ter uma clientela também, fora ele conseguir pagar o curso dele, porque se ele se dedicar ele paga. Então só não sai profissional, empregado, trabalhando com sua clientela aqui da nossa escola quem não quiser. De olho no futuro, Sueli convidou a filha Roberta para ajudar na abertura e administração da terceira franquia do grupo na família. Além das unidades de Santos e São Vicente, Roberta concilia a carreira como arquiteta em São Paulo com a administração da franquia em Cubatão. Eu estava precisando de ajuda porque ela estava abrindo a terceira unidade aqui na Baixada e ela me convidou. E eu achei uma grande oportunidade para estar seguindo numa outra área. Aí eu fiz alguns cursos de especialização para ajudar a gestão da unidade de Cubatão. Aqui são ministradas aulas nos cursos de cabeleireiro, maquiagem profissional, manicure, design de sobrancelha, entre outros. Todos os cursos são reconhecidos. Os alunos saem prontos para competir no mercado de trabalho ou investir no próprio negócio. Muitas pessoas que procuram a gente, que já estão na área e precisam de certificado, assim como tem pessoas que procuram querendo uma nova opção e oportunidade no mercado. E não são só as mulheres preocupadas com a estética e trabalhar com beleza. Os homens estão investindo na profissão e aqui no Instituto cresceu a procura pelo curso de barbearia. Barbearia está super na moda. É um outro curso que veio para arrebentar aqui na unidade. Os homens estão muito mais vaidosos hoje em dia. Essa história de metrosexual, do homem poder se cuidar, não ter mais aquele machismo do homem não querer estar se arrumando. O homem é muito fiel. É um público até mais fiel do que o público feminino. O grande atrativo nos cursos e na profissão é justamente a rapidez do retorno financeiro e inserção no mercado de trabalho. Com isso, o aluno se sente motivado a investir e empreender na área. No segundo mês, a pessoa já está ganhando dinheiro, porque eles são cursos que ele começa com a teoria, mas logo vem a prática. Porque tem gente que às vezes no começo depende do dinheiro de alguém, já trabalhando ela já consegue ser autossuficiente e pagar o próprio curso. E foi pensando justamente neste crescimento que a Adriana, que é aluna do curso de cabeleireiro, conseguiu alcançar não só a independência financeira, como conquistou seu próprio negócio. Eu era ambulante, vendia bolo na rua, porque eu tinha acabado de ficar desempregada. Eu consegui me inscrever no curso, paguei minha primeira parcela. Foi aí que, com seis meses, eu abri meu salão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho